Eu vou matar esse zumbi que tá aqui enquanto isso, beleza? Uhum Vai aprender? Nossa, a roupa que eu tenho é melhor que essa Eita, help, help, help Eita Não imaginei que fosse dar ruim Eu não lembro, essa era pra baixo Eu não lembro qual lado Ah não, vai no mouse Vai no mouse E agora? Ah Se não levantar é só morrer Vai avião, sobe Sobe, sobe, sobe Esses zumbis, assim que eles te acertam, causam sangramento Hummm Você fez clove? Me dá bandagem, acabou minhas bandagens Acho que fazeu então, calma aí É Desfavorei Ah, tem uma bandagem aqui, ó Isso é o que eu consegui fazer, ó Tá bom, já ajuda, só pra estancar o sangramento Estou com mal pressentimento Por quê? Muito, muito mal Muito o quê? Muito, muito mal Ah, meu Deus É dele, eu não vou chegar perto dele Não, não, pode deixar que eu mato Tenho medo desse Tem alguma coisa aqui Militar trace O que seu militar... Ah tá, achei Deixa ele aí Olha, tem remédio aqui Nossa, eu esqueci de ficar de olho na minha infecção Sorte que tem remédio agora Tem mais zumbis Mata os cachorros? Não mata Mata sim, vai Matou O que você achou que não matava? É porque o zumbi que tava em pé não matou Achei que já tava, a frente já tava ruim Ah não, caturros, você consegue matar É... O caturros é o que menos tem vida Ah tá E o deitado é o que mais tem vida Morre Muito obrigado, ó Tactical Laser Me dá esse laser Será que eu consigo colocar no meu arco? Aqui, ó Já vamos descobrir isso agora Olha lá Deu? Deu Haha, da hora É tipo uma mira, né? Legal, deixa eu tirar a minha mira pra ver Pixo ruim pra morrer, meu Deus Legal, a mira fica menor Gostei Vou usar sem mira agora Ó, tem o caturros ali É bem no vão Se você consegue matar, por favor Eu não vou nem abusar da sorte Que vão, cadê? É, aqui ó Bem no meio da torre ali embaixo Ah, tá ali Testar essa mira, laser Certo Como é que tá a porcentagem? Do quê? Do arco? Do arco 46 Que estranho, era pra ter matado Tem zumbi ali em cima Aqui ó, tava pra você a face Que eu falei Ah, eu peguei uma também Ah, então essa daqui eu tinha comentado Essa daqui é a mais forte pelo menos que a minha Você falou que tinha zumbi aqui em cima? Tem zumbi, não Dentro do outro lugar ali Ah, tá E aqui em cima não tem nada Bom que a gente consegue ter uma visão pelo menos Ok Tô descendo É, a gente vai ter que acelerar um pouquinho Nossa, já tá spawnando zumbi ali atrás Vixe A gente vai ter que acelerar um pouco mais mesmo Nossa, parece que tá mais baixa essa entrada Aqui o zumbi aqui em cima Consegue acertar ele? Nem precisou Calma Que grito foi esse? Não quero falar sobre isso Vamos deixar em off, corta essa parte Corta essa parte aí Editor, cadê? Ai ai Ok Calma aí, deixa eu pensar É, atira naquele ali Afasta, afasta E? Ai, ele correu pro outro lado pra ajudar Tá vindo Morre, morre Cara Tem um esgurmitador ali na frente Ai, eu preciso da minha flecha Pera aí Pera aí Eu vou matar esse zumbi que tá aqui de frente E depois eu vou metralhar o esgurmitador Só que a gente tem que ter certeza que não tem mais zumbi aqui Pega pra vocês aí Acho que não precisa dele não Eu posso pegar lá, ó Peguei Tá, mas não vai no esgurmitador Não, ainda não Espera pra gente ir junto Deixa eu ver Temos É, que dá pra ver aqui dois zumbis pra fora E dentro das cabanas não dá pra ver Só sei do esgurmitador só Deixa eu ver a P90 como é que ela tá de munição Você quer o silenciador? Não... Não sei se dá pra pôr na P90 Acho que ela não deixa Manda aí pra ver Vai aqui, né Nossa, eu tô andando normal aqui Isso, vai Como se nada tivesse acontecendo Caraca, deu? Deu Tá bom aqui Posso? Olha isso, olha aqui Nossa É Vai Ai, meu Deus Morreu Caraca, sorte que tá com o silenciador, hein Nossa, trocou com a Katana Outro laser aqui, deu pro outro laser Ah, menos mal A gente vai ter que ser um pouquinho mais rápido Porque os zumbis que a gente matou aqui agora Já vão começar a spawnar É, ou é ser rápido ou é... Sei lá, tomar dano, hein E fora aqui... Mata aquele ali pra mim? Ali é... Ó, vai ser rápido Não mata mais, ó, festa Aí, GPS Ai, meu Deus do céu Deixa eu entrar no modo H aqui Pra ver se tem alguma coisa em cima das câmaras que eu não quero pular Nada, tem um zumbi aqui atrás Eu já vou matar ele Ai, nasceu um zumbi aqui Ele te viu? Não Mas nasceu na minha frente Vamos evitar os zumbis Ai, esse é um mega-zombie O que nasceu na minha frente? Aham, tá com um capuz de ninja, não tá? Tá, cara, como é que ele não me viu? É um mega-zombie, não sei, mas foi bom ele não ter te visto Tô vindo por trás sem chamar a atenção de ninguém Me segue aí Vamos... Vazar daqui Eu não quero mais não Eu espero que ele não me veja Caramba, cara Que sorte isso, hein? Muita sorte Acho que tá na hora de ir embora, né? Que eu tô com 19% de fome e eu não tenho nada pra comer Você tem? Tem Nossa, obrigado Vamos pegar aquele avião lá e vamos embora É, é o jeito Manda aí o alimento vermelhão aqui Hum... Pera... Não, não tem alimento, só coisa de comer De beber Não tem alimento, só coisa de comer Muito obrigado Não quer dividir essa palavra Por quê? Você precisa de beber também? Não, não É que foi engraçado Não tem alimento, só coisa de comer Aqui em cima não tem nada Sabe melhor Eu vou pular daqui pra outro lugar Ok Essa escada tá meio torta É, eu também achei isso E agora, como é que a gente vai descer sem quebrar a perna? Nossa, assim ó, não dá pra pular mesmo Ah, eu vou pular direto Calma aí, calma aí Hum... Você não quer pular na água onde tem o pulinho ali? Mas... você ia pegar o avião pra gente ir embora com ele? Sim, mas é pra não quebrar a perna Tem alguma coisa aqui desse lado de altura? Peraí, acho que tem a janela aqui, ó Será que dá pra cair na janela? Tem um muro aqui, ó A janela pro lado de dentro, não dá Ah, quebra a perna, mas vem que no muro Só não cai pro lado de dentro Quebra a barriga, né? Já era a barriga Quebra a costela toda Nossa, eu que vomito ali, ó É então, é ele que eu falei que a gente vai ter que tomar cuidado Cara, a gente vai ter que pegar o avião e ir embora direto Dezesseis por cento de fome Nossa... Tá feio pro meu lado Será que a gente vai ter que limpar os zumbis que estão na frente do avião? Sim, nós vamos ter que matar eles O problema é que os zumbis que estão na frente do avião Ai ai, eu não quero morrer Sou muito jovem Vou aqui pro meio E tendo um spawn rápido, né? Né? Ah, só tem um ali perto do avião Será que a gente consegue... Mas precisa limpar os dois que estão na frente Infelizmente um desses dois Nossa... Não, esse aqui dá pra matar Guarda flecha A minha P90 Tem sete bala Eu vou tentar matar ele com as balas Se não derça da flechada, beleza? A flecha não vai aguentar Tem um zumbi dentro da barraca aqui, cuidado Vamos um pouco mais próximo dele Você abaixa, maluco Matou Você pega lá? Você tem Night Vision? Não Eu vou abastecer aqui o avião enquanto isso Será que esse avião vai decolar a tempo? Não sei Ai, meu Deus do céu Só não quero morrer Posso entrar? Aí... pode Entra e vai pro F2 Pode, vai Selec Selec Levanta a voa Sobe, sobe, sobe Pula Meu Deus do céu Os zumbis voltaram, os zumbis voltaram Não tem muito certo não Vou manobrar Será que a gente consegue a tempo? Nossa, tem que conseguir Se não conseguir já... Nossa, tem um zumbi aqui do lado, ó Será que ele vai notar a nossa presença? Sim, quando você for virar pra lá, vai Spawn no outro Haha, só pra ajudar Vou dar mais uma ré Tá muito rápido essa ré Eu não lembro Eu não lembro Essa era pra baixo Eu não lembro Ah, não Vai no mouse Vai no mouse É agora Se não levantar é só morrer Vai, avião, sobe, 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 sobe Certa tecla Nossa senhora Foi? Foi Foi Nossa, não acredita Eu fiquei até quieto porque bateu tudo no esteiro Caraca Bate de frente explode, mas com o peito do avião onde fica o tanque de combustível no barco não explode, graças a deus Caramba, eu não sei nem o que aconteceu ali Você conseguiu ver o que aconteceu? Não, só então, só bater o rabo do avião ali atrás E viram, eu não sei como é que não caímos Porque eu sou um bom piloto É nada, é só que o avião é ruim mesmo Quer dizer, é bom Ai meu Deus do céu, chegamos em casa, preciso comer Depois a gente recupera o nosso carro O dia foi muito tenso Ai, chegamos Nunca mais quero fazer isso Que que aconteceu, que que aconteceu, não tô preparado mais pra isso não Manda tchau pra galera, a gente continua no próximo episódio, preciso de um psicólogo Tchau galera Bate em mim não, tô doente Galera, a playlist vai estar na descrição, o canal Twitter do Dead também vai estar na descrição, só conferir aí Valeu todo mundo pelo apoio, se puderem estar compartilhando o vídeo nas redes sociais também Eu fico muito agradecido, que isso ajuda demais Dividir aqui Que isso daí ajuda pra caramba aqui Valeu mesmo vocês que já estão dando esse apoio, essa força aí Eu dividi esse episódio em duas partes, né Que acabou ficando mais grande do que a gente esperava Mas tá doido pra caramba essa jornada aqui Quero, se alguém souber algum lugar interessante pra gente nos próximos episódios Só fala aí, tá tremendo Nem chorei, só tremi Que dó Mas por enquanto eu sou e a gente vai do nosso Até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo e... Partiu! Tchau, tchau